Eu vou com o Nacho Bernandes, é Fernandes, é Inácio Bernatio, vai pra bola na ponta esquerda, vai levantar na grande área, atenção, torcedor do Brasil, vai Chuchu, verá na boca do gol, autorizada a cobrança, levantou na segunda, atrás, passou pra todo mundo, olha o Sacha, dominou, bateu pro gol, caixa! Gol do galão da massa, é Sacha, é Caixa, é Sacha, é Caixa, é Caixa, é Sacha, é Caixa, no fundo do barbante, olha a euforia da torcida milagra de novo, no segundo tempo o galo gasta 20 minutos pra virar o jogo, o galo gasta 20 minutos no segundo tempo pra virar o jogo, a massa vem junto, também nessas agitadas, olha o sorriso aberto, O galo faz uma grande festa, é Sacha, é Caixa, ele ainda dominou, eu achei que ele ia bater direto, mas deu tempo, ajeitou, mandou o pésão direito, ela tinha endereço, muito tarde a gente na frente do gol, glas e ela entrou.